rodada de ninguém começando 7h41 da manhã 7h42 pra vocês o pessoal viu que eu assisto o justiceiro aqui em baixo você gosta de pancadaria? pancadaria nervosa você acha que eu gosto e você acha que eu não gosto ah mas você vai gostar porque é nível pancadaria vingança aaaah pancadaria vingança mas tipo não tem limite o cara fica batendo sabe aquela cena que o cara fica batendo mas é na vingança eu não vou contar porque a série é muito boa mas o cara principal a vingança sabe aquela vingança que você faz assim aaaah se você minimamente sabe a história do justiceiro você sabe que é vingança até porque justiceiro just vem de ringue do grego eu já falei de mim mesma na terceira pessoa tá bom outra série boa documentários inocentes muito foda é de injustiça bom dia bom dia bom dia bom dia príncipe eu queria todo dia acordar olhando pra cima é parece um cachorrinho que faz igualzinho vamos começar então esse é o rodado especial do all star game olha que legal se vocês fecharem um olho e só escutarem a gente falando vai parecer que a gente tava lá em Charlotte é e ontem veio uma lembrança pra mim eu não tenho lembrança pra mim como é que enchei da lembrança fica nas curtidas ali aparece um reloginho ai eu vi que vocês estavam lá no nossa eu tava no reforma grávida eu me chamo estamos em Charlotte vamos por ordem cronológica antes teve uma ação social da família Curry a família Curry tava em peso porque é a cidade deles ai a mamãe Curry mandou a bolinha do meio da quadra na ação Curry e acertou ai tá no sangue você acha que eles nasceram só do pai? não acho que não você acha que veio só deles? tá no sangue é isso que eu tô falando você acha que vai ser aquela bola de 3 por que? é bracinho né minha mãe na verdade é minha mãe que é de vôlei porque meu movimento é totalmente de vôlei seu movimento é de levantadora é meu movimento eu faço um movimento de basquete eles são de lá né papai Curry jogava lá e ai tem uma foto que ele postou quando ele tava acho que o pai dele é o star game não acho que é o star game do pai e ele tava no colo do pai tava ele e o set a vida é a ser cíclica olha a vida a vida a vida aqui ó aqui gente os exaltados os emulhados os exaltados a mulher ali ó então qual é o jogo das celebridades então? eu não vi ah eu to bem resistindo por que? eu fiquei muito puta né porque o Rising Stars que é dos novatos eu fiquei puta toda vez que eu vi o Luca Dondes eu falava você não merece estar aqui ai eu vi o Ben Simmons ele merecia estar lá e estar não por que? por que que o Ben Simmons tá aqui e tá lá e você não tá aqui e não tá lá? isso é um fato e ai eu fiquei um pouco indignada mas tudo bem isso é um fato mas o time americano ganhou Caio Kuzma ganhou MVP sim ah é o jogo típico não e você não tava lendo desculpa só fazer um aparelho que eu tava lendo tem uma reportagem na ESPN gringa falando de quão incrível é o fato dele não ter sido draftado numa das melhores posições não ter sido hype inteiro que no high school ele não era um dos melhores jogadores que no college também ele era tipo average e agora ele como ele cresceu na liga e como ele ficou um dos jogadores atléticos importantes e agora ganhando o VP que legal isso quer dizer que não quer dizer nada você ser draftado em primeiro ou em segundo terceiro quarto então porrada de jogador que é assim né que foi draftado ou numa posição ruim tem jogadores que nem draftados foram é e são incríveis então tipo importa o seu esforço que você faz na liga exatamente existia um eu não sei quem que é esse repórter eu nem sei se se sabe o nome dele que ele falou que quando o Tom Brady foi draftado ele falou que o Tom Brady não tinha não era atlético não não tinha nenhum biotipo era ruim não sei o que lá e ele falou esse cara não serve pra nada nem sei porque o Patriots pegou ele mas as vezes é ótimo não põe expectativa em você porque quando você chega tipo o Zyron que ele chega assim mano a gente ta esperando o LeBron James entendeu e ai as vezes o moleque gente calma ninguém espera menos que isso eu não espero menos que isso ninguém tem errado que ele deu que foi o topo que ele ta dando a impulsão dele é absurda é ele é tipo sem graça cara Kuzma ganhou o jogo do Ostar Game é aquele joguinho que ninguém marca né claro que não por motivos óbvios ninguém vai marcar ninguém vai pressionar pra ninguém ter lesão que ta na reta final pra começar os playoffs então todo mundo aquela marca sozinha mas eu e o Kuzma mesmo falou que ele jogou ele foi mais nossa nossa boa boa ele mesmo falou que ele foi um pouco mais competitivo do meio pro final porque ele queria provar que ele podia ser MVP e que ele também tava pensando no bônus que é quase 95 mil reais quase 25 mil reais você já diferente sozinha né não é que é rookie ainda eu queria agradecer os frazeiros que foram incríveis eles ficam mandando link pra mim do Luca Dante e ai teve um hype que parecia que o Anthony Davis tava machucado e não ia jogar e iam colocar o Luca Dante e ai eles Gabriela ai galera meu deus e eu falei calma gente calma pode ser fake não estou pesquisando não sei o que os caras fizeram uma pesquisa e ai eles mandam link do Luca Dante acho que estou é existiu esse porque ele se machucou o Anthony Davis né na partida de acho que foi na partida de quinta-feira antes do do All Star que foi o rolo mano mandaram embora o General Manager tá um rolo técnico que saiu no meio da entrevista e e nossa ele deu um depoimento que ele tá aberto pra qualquer time né não e ele falou ele deu uma entrevista muito legal que a galera achou olha ele não vai dar entrevista não sei o que ele não não sentou lá respondeu todas as perguntas ele falou que ele nunca falou que o Boston não era um lugar que ele não queria ir que muito pelo contrário é um dos lugares que ele quer ir porque teoricamente é o único time que tem mecanismos pra conseguir contratar ele em 2020 e ele falou beleza eu fico aqui em 2020 mas em 2020 eu sofri ele então eu escolho pra onde eu quiser então é isso gente e eu preciso de comentar do jogo das celebridades que eles fizeram uma linha nova você viu uma linha de 4 pontos que eles fizeram que era uma linha patrocinada e cada sexta que fosse feita dali na verdade que legal e aí cada sexta que fosse feita da linha de 4 pontos eles iam dar um dinheiro eles iam doar um dinheiro pra uma instituição de caridade e acertaram? acertaram o Ray Allen que foi o primeiro a acertar o Ray Allen que mandou bem pra caramba no jogo das celebridades e foi isso jogo das celebridades é aquele negócio né é tá bom e o general manager do Rios não falou pro Ray Allen se if you are you I am se você quiser eu não vou comprar morra vamos pro sábado que era o dia desafio dia desafio de habilidade 3 pontos e enterrada desafio de habilidade aquele desafio que o pessoal tá muito empolgado querendo correr bem disputado o único que tava era o Trey Young que era o único que ele tava esse tava competindo de verdade o Dante tava assim ó corria pra fazer bandeja aí tentou arremessar duas no meio da quadra porque não chegou a tempo pra 3 pontos aí não ganhou e aí no final foi o Tayden contra o Trey Young e aí o Trey Young fez a mesma coisa pegou a bola saiu correndo e não sei o que lá aí o Tayden ganhou e falou tá bom foda-se ai ele ficou foda-se ai ele ficou foda-se ele ficou foda-se ganhar não foda-se não tá querendo a pessoa tá querendo porque ele era o único de todos eu assisti de todos ele era o único que tava correndo correndo de verdade dando uma raça tudo é como a ansiedade dele se atrapalha mais que a gente né é nossa Carol tá no mantra e aí você sabia que ele foi o primeiro jogador do Boston a ganhar um torneio de habilidades é o primeiro título do Boston primeiro título do Boston nos últimos 20 anos o único título do que ele vai ganhar esse ano ai vamos para o desafio de 3 pontos que foi sensacional tava na mão a taça tava na mão do Stephen Curry mais ou menos que isso os caras tava acertando bola de 3 pontos foi o desafio de 3 pontos mais emocionante foi demais foi demais foi demais o próprio Stephen Curry entrou na primeira rodada entre os 10 ele já entrou vai ter que fazer mais de 20 pontos e ele fez ele fez 27 então não é dificuldade pra ele né vamos assim ele chegou e ele falou qual que é onde eu tenho que começar ah tá bom 20 beleza mas ai no meio de Stephen Curry 7 Curry ai todo mundo queria ver a disputa dos irmãos ai teve a brincadeirinha que o pai perguntou quem tava torcendo por mais um por que né 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 nós estamos brincando é que a vida única Bruna você que é que tem o seu pai torcendo pra você ela não entende fica com as suas redes então que o seu pai torce pra você e te protege porque você é um coifado não entendo mas é geral é real é real a gente sabe disso a gente sabe muito bem disso tá quem ganhou e ai foi legal que também o Del Curry eles fizeram um a linha de 3 pontos só das lendas né as lendas os caras tudo arremessando cada um ficou uma posição em que eles repararam tudo mas é por isso mas tudo bem tipo é os caras não precisam provar mais nada pra ninguém né mas podia se provar um evento ia ser legal ah foi que tava falando teve crítica do evento porque a gente não tava lá também tem isso porque não tinha celebridades e a gente não tava por exemplo a Beyoncé não tava o Chua não tava o Jay-Z não tava o Chua não tava Mano Norte Carolina você tá entendendo? Norte Carolina é só o college mesmo só o college mesmo não tinha ninguém falaram que tava tipo um silêncio destruído já pensou a Beyoncé quando é de mãe falando eu vou lá pra Charlotte você consegue imaginar a Beyoncé e o Jay-Z fazendo isso? pegar um aviãozinho tem mais o que fazer mas o Jay falou comigo que não curtia mesmo grande surpresinha do torneio de 3 pontos foi Joe Harris Joe Harris ele foi excelente você viu a cara dele ganhando? ele nem comemorou ele ficou tipo Manu ganhido fez 25 no primeiro round 24 no segundo o Curry fez 27 aliás ele fez 26 e 25 e o Curry 27 e 24 e ele deu entrevista falando gente não fique achando que eu sou melhor que ele de bola de 3 você não quer dizer absolutamente nada foi uma coisa específica que eu tive a sorte de acertar as bolas então foi sorte não fiquem achando que eu sou melhor que ele porque não o Curry entregou naquela forma melhore viu o cara ainda tá mandando falar pra você treinar melhore 24 no desafio de 3 pontos é muito ruim melhore melhore por favor eu só quero falar que o não foi chato eu vi depois da reprise foi chato erraram muito tudo bem teve umas enterrada muito boa mas tipo demorava 3, 4, 5 vezes aí todo mundo levantava mano você rouba a primeira, a segunda, a segunda você não pode levar 50 pontos mesmo que você dê um salto triplo carpado do Santos em cima do do Shaquille Lanil e a 7 a 6 mas aqui é também a gente tá numa fase que a gente viu recente a gente viu Zé Clavinha e Aaron Gordon então assim a gente vai ser exigente com os próximos com os próximos torneios de enterrada então não tem como aí você vê um torneio de enterrada mais ou menos o desalo pulou o Shaquille Lanil gostou da piada? desalo? não, dialo então desalo desalo? ai meu Deus do céu quando liga pra ele ele fala desalo pulou o Shaquille Lanil colocou o antebraço pra dentro ainda meteu aqui um super homem sensacional tá bom animal que isso uma das melhores enterradas que eu já vi ela tá na fase assim eu vou pular alguma coisa tipo gente mas o desafio de enterradas é a criatividade não é mais a dificuldade mas tá todo mundo vou pular um carro vou pular fulaninho vou pular ciclaninho vou pular o Dwayne Wend enquanto o segundo termina mano vou pular não sei que sabe o que os caras fizeram foi no show do intervalo o cara pular um carro aí o Carlinton e tal segurou o carro de brinquedo e o cara pulou mas ninguém vai superar do Teichman que fez uma selfie é verdade ele fez uma selfie Teichman fez a selfie fez a selfie com o mascote e nem tem é verdade tomem essa da vida de vocês vamos para o jogo das estrelas agora no domingão aquele jogo que todo mundo esperava o time LeBron com o time Giannis até Tocumbo LeBron jogando com o Dwayne Wade de novo último jogo das estrelas de Dwayne Wade foi tão bonito quando eles entraram né Dwayne Wade já entrou metendo logo duas bolas de três já é tá bom animal é animal é isso gente beijo tchau fim dos meus serviços Dwayne Wade Dwayne Wade porque que você não abriu os braços pra foto de novo porque ele olhou porque era a última vez você viu o que o Emora colocou quando ele era novo ele sabia que ia ter outras então ele não olhou mas como foi a última ele olhou mentira da porra é verdade Bruno é romântico mentira deixa ser romântico ele tinha que olhar mano a foto ia ficar certinha não era pra ser igual era tipo você acha que os caras não estavam esperando essa foto tava todo mundo ali todo mundo ficou naquela posição esperando a foto ali e aí você desvaloriza a primeira foto porque se é a segunda e a primeira foto já não faz sentido Bruno não acho que tem você nunca mais mostra a primeira foto lógico que mostra Bruno foram duas enterradas dois títulos a piada a piada não né não é a piada porque era a piada mas é a realidade que na verdade o Lebron James draftou o Lakers né de 2019 draftou só não draftou o Tairulu só e aí de que de quem daquele tipo tem uma foto muito boa que é a foto que eles estão olhando a foto de capa que eles estão olhando a galera recuperar o placar qual deles vai pro Lakers os caras pegaram uma conversa do Kevin Durant com o Kairi Army e começaram aí fizeram uma especulação de que eles estão indo pro Knicks então ninguém vai pro Knicks você tá entendendo que ninguém vai pro Knicks porque o Knicks como franquia eu não sei que carajo eles fazem eu tô refotada eles estão em último é o pessoal poderia querer Nova York né é mas eles não moram em Nova York eles vão contratar o Knicks é o Zion eles vão contratar o Zion e ninguém mora em Nova York eu fiquei chocada quando eu subi eles não treinam no México não ficou ergada eles treinam numa puta que pariu eles não ficam lá é por isso eles nem vão pra lá as vezes é por isso time Lebron virou o jogo time Giannis tava ganhando não ganhou mais Kevin Durant foi o MVP óbvio mas não é legal e a enterrada do Antetokounmpo com o passo do Curry nossa mas só pode ser aquilo com Antetokounmpo né ou com o Envergues e sabe o legal e a bola de 3 a falta do Gray Thompson que ele foi puto ele vai fazer por isso ai ele foi assim ó apontou na cara ai você tá lá ai você tá lá porque você joga contra o Cooper ele tinha ele tava um marcando o outro ele tava um querendo derrubar o outro então você vê por exemplo que lindo ai você fica imaginando Antetokounmpo jogando com o Curry mesmo ai você fala ah que merda tem umas regras que não permitem mas é isso não tem no Golden State não tem essa regra não e o legal do Curry e Klay Thompson é que o Klay Thompson nunca tinha marcado o cara por isso que eu falo vai você no time vamos jogar junto imagina ter que ficar marcando esse cara é por isso que o Lebron James vai trazer todo mundo que tá cansado de querer marcar os caras é isso ai vai trazer vai trazer o Kevin Durant vai trazer o Kyrie Irving vai trazer o Anthony Davis gente e o mais legal é a entrada né dos titulares sim eu só não entendo porque os técnicos ficam lá né porque não tem sentido nenhum né ah é um prestígio né os técnicos ficam completamente deslocados tá gente é um prestígio sim e os jogadores ficam né caralho ai os técnicos o que eu acho legal dos jogadores é que as vezes eles fazem alguns sinais que é pra tipo representam eles né ai tipo Lebron James Lebron James e assim ai você fala que caralho é isso olha o seu sinal o que que disse Bruno o que disse Bruno o que disse Bruno o que disse Bruno nunca toa o que disse né quem vai pro Lakers ano que vem Caio Kuzma Caio Kuzma Caio Kuzma vai vai mesmo não vai trocar tudo desses caras ai pra fazer o combo o combo tchau ah mas tem que ir uns dois uns dois um combo tchau eu acho que vai deve ir se for o Kawai o Kawai o Kawai faz sentido nooo só o Kawai você acha que a gente não vai vai ser isso ai que o Lakers vai fazer entre 10 eu acho que não vai mais também depois de toda a polêmica que rolou entre o Pelicans e o Kevin Durant tem Postol tem chance vai ser legal né 2020 em 2020 vai ser legal 2020 vai ter bastante é free agent vai ta comendo solto né então e tem toda especulação do Lakers que tem um salário que é pedaço pra pau né pode pegar uma galera louca e tem o Knicks também que vai ter que contratar alguém né tem que ter um franchise player lá pelo amor de Deus o que vai ter usar é o Willis o Willis com 18 anos vai ta lá tem que pegar um franchise player né coitado eles vão tentar trazer alguém o Knicks precisa né então ta bom redes sociais redes sociais com a tia Gabi quando foi isso que a gente falava isso? era no comercial porque eu não queria fazer essa merda e ai me obrigaram a fazer redes sociais então ta bom gente tem qualquer pergunta eu já fiz qual desses jogadores do time Lebron vão pro Lakers tá eu já fiz essa pergunta antes ta bom antes? antes na meiuca do programa que você nem percebeu não eu percebi mas vai ser essa mesmo você quer uma outra? não vai ser essa então fala outra ai caralho vou fazer uma pergunta aqui então vocês deixam nos comentários quais desses jogadores não vão para o Lakers na temporada que vem ah eu quero agradecer chozeiros que falaram teve um que foi muito lúcido na nossa pergunta do vídeo anterior ele falou títulos individuais estão para serem quebrados recordes estão para serem quebrados mas títulos 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 jamais títulos coletivos eu esqueci a palavra deixa o seu like compartilha todo mundo e bota para subir esse vídeo dos vídeos em alta bota para subir tá bom né tá bom gente tchau ah não tem mais rodada só esse mês esse mês esse mês é que não está no final do mês é essa semana porque só começa a jogar na quinta festa a gente vai fazer uma rodada de carnaval não a gente vai ir fantasiados não é aniversário da Manoela vamos no final de carnaval é semana que vem a gente vai vir fantasiados então tá bom tá bom não vai ter porque não tem jogo só a partir de quinta-feira então próxima rodada terça-feira aí na sua casa e a Gabriela abriu a janela por um pouquinho desconhecida porque eu tô com calor esse barulho mas beleza é nóis eu quero coçando do saco eu quero coçando do saco ali na frente ó